Música Muita gente procura o calçadão da praia da Ponta Verde para fazer exercícios. Caminho e corro, principalmente corro uns 8 km por dia. É, fazer exercícios é uma das formas mais adequadas para manter o corpo em forma e a saúde em dia. Mas será que muita gente que está por aqui foi até uma especialista, como um médico ou um personal, para saber se o exercício escolhido é o melhor? As atividades físicas sempre fizeram parte da vida desta ex-atleta de fisiculturismo. Mas de tanto fazer exercícios sem orientação, hoje vive se queixando de dores no corpo e não pode fazer mais nenhum tipo de exercício. Uma coisa que eu adoro fazer e que não posso mais é a famosa corridinha na praia. A articulação do joelho não suporta. E determinados esportes por conta da escoliose que foi intensificada em virtude do treinamento errado. Davi corre no calçadão e vai à academia três vezes por semana. Atividade completa. Completa. Corro todo dia, segunda a sexta. E para mim é o melhor exercício que existe. O Wilson já prefere se exercitar jogando uma pelada com os amigos, uma vez por semana, depois do trabalho. Para ele, o futebol é uma forma de tirar o estresse vivido no dia a dia. Qual a sensação que dá para você? De alívio. Alívio. Você trabalha a semana todinha, hoje é só alívio. O restante da semana a gente fica tranquilo, para a gente acordar amanhã bem mais sossegado. Tranquilo mesmo. Beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho